É gente, vamos começar falando de alegria, de música. Uma das bandas que mais faz sucesso na Oktoberfest está procurando um novo vocalista. E essa nova voz pode ser a sua. As inscrições para o concurso já começaram e o principal requisito é ter muita animação. Nossa equipe foi conferir de perto que a animação é essa que eles buscam em um novo integrante da banda. É uma das bandas mais queridas da Oktoberfest. Está na estrada há mais de 30 anos. Faz shows pelo Brasil inteiro o ano todo. Já tem 11 CDs e 2 DVDs gravados. E no ensaio dessa turma, eles destacam as músicas que mais fazem sucesso. Na minha cidadezinha tem uma baralhinha que dá gosto de se ver. Lá trabalho me guilou, não farei muito bom. Toda mulher sabe o que fazer. Terça, quarta, quinta tendo festa eu vou. E de semana tendo festa eu também vou. Eu tô dentro tendo festa eu vou. Mas agora a banda Cavalinho vai passar por mudanças. É que o atual vocalista, Michel Lochner, está deixando o grupo e abrindo vaga para uma nova voz, que pode ser a sua. Chega a um certo ponto onde a gente quer pegar outro desafio. Então eu vou mudar assim mais para o ramo de administração de empresas. E o que aconteceu de melhora na sua vida durante essa jornada, esses 16 anos de banda Cavalinho? Nós viajamos muito em todo o Brasil, até a América Latina, muitos shows em vários lugares. Não só no Brasil, assim, né? Também no exterior. Aqui a Cavalinho é uma família, assim, sempre muito legal tocar. O público já esperando o show da Cavalinho. Todo mundo em frente do palco esperando o nosso novo show, novas músicas, cantando junto, as coreografias. Então nos últimos anos, eu acho, a Cavalinho, assim, mudou, assim, a cara das festas daqui também. Nessas festas alemãs, com o nosso estilo próprio das músicas, com essas letras engraçadas, coreografias. Então a gente, na verdade, fez nos últimos anos uma mudança radical, vou dizer assim, modernizando também essas festas. Então virou uma festa muito, muito legal, que a família toda vai. Um concurso vai eleger a nova voz, ou seja, o novo vocalista da banda Cavalinho. Para se inscrever, basta acessar o site www.concursobandacavalinho.com.br. Os pré-requisitos são super básicos. Ter acima de 18 anos, ser homem e, claro, ser muito descontraído. E detalhe, todos os inscritos automaticamente vão participar das etapas eliminatórias. Nós precisamos de alguém que venha mostrar o que ela é, na verdade, né? Precisamos de alguém que venha para somar com a banda. O Michael, durante os 16 anos, trouxe a sua pessoa, trouxe a sua musicalidade, tudo, toda a sua ginga alemã, digamos assim, né, para o palco, mesclando com as brincadeiras alemãs. Ele trouxe a cara dele. É isso que nós precisamos. Precisamos de alguém que venha somar com a Cavalinho, alguém que venha trazer para a Cavalinho o que essa pessoa é, na verdade. Não precisamos de alguém que venha imitar nem o sotaque, nem o jeito do Michel. Precisamos de alguém que venha para somar, como eu já falei, para somar e somar. Mas que seja descontraído. Com certeza. A pessoa que venha para a Cavalinho, ela tem que ter um diferencial. Algo que não se encontra em qualquer lugar, digamos assim. Precisamos de alguém que traga muita alegria, muita descontração, que tenha um feeling para pular, dançar com as meninas, que faça a diferença. E em setembro, a Cavalinho irá gravar novo CD. E claro, o escolhido pelo concurso é quem vai ditar o ritmo desse novo trabalho. A partir de setembro, no caso, a pessoa que for a vencedora do concurso vai poder participar da gravação de uma nova música da banda para já ter uma identidade, né? Então já vai entrar na banda, já vai gravar CD. E a gente está querendo muito, assim, já encontrar a música certa, né? Então a gente tem certeza que vai ser bem bacana, assim. Por isso que a gente, você que ainda não se inscreveu, dá tempo de você gravar o seu CD junto com a banda Cavalinho. E nessas letras aí, o ritmo engraçado. E as letras engraçadas, claro, continuam. Com certeza, continua aquela pegada de banda Cavalinho, que nem o pessoal brinca, com letras com duplo sentido, né? Então vai ser bem bacana. E aí, se interessou? Então inscreva-se nesse concurso e torça para ser a nova voz dessa banda que, literalmente, não deixa ninguém ficar parado. Colocaram até a Susan para dançar a marreca, para segurar na marreca, né? Muito legal. Olha, se você se interessou e está preocupado, não sei falar alemão, não precisa. As inscrições para ser a nova voz aí da banda Cavalinho vão até o dia 27 de março agora. E vale lembrar que esse novo vocalista pode ser de qualquer parte do país. Se você está passeando aqui na região, está escutando a gente, acompanhando o nosso programa agora, entre no site para participar aí. O site é concursobandacavalinho.com.br. E, claro, o concurso tem apoio da nossa RIC TV Record.